Ela correndo Boa Acabei de voltar numa missão de reconhecimento Você vai querer ver isso Obrigado 100 pra 100 né O plano é simples Nós temos dois objetivos Um, entrar na torre Arasak E ajudar o V a acessar a Mikoche E dois Aproveitar toda a confusão Pra pegar o máximo de equipamento que der Um prêmio desse vai render uma grana preta das boas A única forma de entrar na Mikoche É por um túnel até o subterrâneo da torre Arasak O que significa Que nós vai ter que invadir a construção De um túnel de mag-leve e roubar um cerco da Night Corp E por último As informações do drone de reconhecimento Descobriu os pontos fracos lá Esse vai leva até o canteiro de obra Duvido que vão esperar uma encrenca lá Tem que ser FAPT FAPT Aqui é briga de foice com o tempo Nós não pode deixar os guardas chamar reforço E se demorarmos demais Aí que entra o Bob com interferidor Aproxima da antena de comunicação Pra começar a transmitir Não vamos enrolar Não vai segurar eles por muito tempo Tomara que ocupe eles pelo menos o suficiente Tem algum drone lá? Sistema de detecção? Alguma coisa? Não é o Fort Knox Mesmo assim A Night Corp Estão usando a segurança da Militech Então nunca se sabe Aposto que estão patrulhando a área Enfim Nossos drones vão cuidar dos dele O Ted vai ficar de olho pra avisar se tem alguma merda Bom, acho que é isso Vê? Já se preparou? Tudo prontíssimo Tá tudo ajeitado já? Liga os motor E lá vamos nós Eu quero é ver o outro A energia foi pra construir Os sistemas estão tudo fora Dá pra consertar? Chegou pra ótimo Buceta Bagunçou aqui O circuito está todo morto Vou tentar resolver Mas vê Você precisa se livrar desses drone aí pra nós Eu resolvo os drones Você cuida do Panzer Não espera A cabine está pegando pouco Porra que isso tudo Você consegue apagar aí? Se não conseguir sair dessa merda Cacunda galera Cadê vocês? Que torcino transmissor Que enrolação toda é essa? Mano os drones já tá tudo Tomou sobe Sobe né Tá com saudade Volta só mais um troço feio desse Mas eu quero ver o que tá Puta merda Bob, Bob, terra escuda Nós precisa ir Não dá pra parar Toma, carai Carai Ok, eu tô indo Ai, tela piscando Tela piscando Para, 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 para A gente consegue Tá bugando muito o bagulho, velho Olha a fumaça, a fumaça tá toda bugada Quebra Tô passando Entramos É agora que os humilhados Eu queria essa porra aqui, velho Os caras não queriam me dar o bagulho Afirmativo Deve ter uma sala de controle lá em cima Dá pra fazer a conexão remota pro cerco lá de cima Então eu vou amitar um porra Eu não vou nem lutear os caras Porque querendo ou não depois daqui acaba o jogo, né Então Whatever E ai eu não fico pesado também Não preciso ficar me preocupando com o inventário Essas porra Tô vendo terminado Vamos plugar aqui E os protocolos de segurança? Vi Não é uma estação espacial Só uma perfuratrix tosca Relaxa porra A Carol vai passar que nem madeira Parei de lutear Falei que ia parar Falei que ia parar Falei Falei Vai demorar um cadinho Vi Nós precisa da sua cobertura Eita chatuba checo Que bom Eita chatuba checo Tô indo ajudar a mulher Hummm 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 Ui 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 Vamos nessa Precisamos do máximo de tempo que nós conseguir É nóis Vamos ficar de olho no beat e na Carol A A A A A gente resolve Peraí Peraí, esse aqui é amigo? Aquilo ali é um inimigo voando também? Que porra foi essa? Eu lancei uns bagulhos sem querer Eu acho que não Peraí que ele está meio inimigo Peraí que ele está meio inimigo? Que que está atirando em mim? Porra 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 impressionante, mas sim Parece que está tudo de boa Pera Aham, aham Beleza. Olha o tom de corpo aqui. É agora. Não tô controlando. Vou colocar no piloto automático e desconectar. Tá bom. Tá tudo bem? Você tá meio calado. Show de bug, né? É foda. Não tá indo como foi planejado. A Bob e o Ted morreram e a culpa é minha. Devia ter pensado em um plano melhor. Minha. A responsabilidade também. Como que os cara morreu, velho? Eu tava lá na frente com os cara todos bugados, velho. Isso não existe. Minha. Hum... E agora? Eu... Eu... Eu acho que não. Não, mas eu não tenho muita escolha. Só espero que a Alt não esteja... Sabe por que não? Porque ela liga mais pro Johnny do que pra mim, tá ligado? Tá preocupada? Confio no seu. Tudo que eu posso dizer. Por conta disso, confio que a Alt não vai sair aprontando pra cima de nós. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Chegamos longe demais. Aqui também. É do jogo, tá ligado? O jogo é todo bom. Ele é todo maravilhoso em todos os aspectos. Quanto que falta pra tua Yarasaka? Não muito. Daqui é só um passeio até lá. Bora, fi. Nós tem coisa pra fazer. Bora? Eu tô na sua frente? Você já devia ter se acostumado, Saúl. Planejar nunca dá bom. É, é o game. Esses... Não é meu mic. Não é meu mic. Não é meu mic. Não vão durar muito aquele canteiro. Puta que me pariu. Vou levar o Panzer. Vão precisar de ajuda. Tá bobo, é? A resposta é não. Você não pode operar o Panzer sozinho sem fritar teu cérebro de merda. E você tem ideia, Mio? Eles são da família, Paná. Eu não vou deixar eles pra trás. Saúl, você tá com ele nessa? Ô, Fer! Alguém bota juízo nesse cabeção? O Mitch tá certo. Nós três ainda temos uma boa chance. Mas sem ele, eles não têm nenhuma. Tem certeza disso? Saúl, nós estamos falando de suicídio, caceta. Se cuida aí, pô. Eles vão te matar. Nós froseia depois. Carol, estou indo até você. Segura a onda. Isso aqui é tipo... Pacific Rim, tá ligado? Pra eles pilotarem o Panzer precisa de duas pessoas conectadas. É o bom, tá ligado? Mas dá pra pilotar uma pessoa só. Só que exige muito. Vambora. 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 Tô aqui. Sai, Sam. Toma cuidado. Fazendo o favor. Eu sei me virar, viu, Panzer? E digo mesmo. Esse chega inteiro na Mikosh. Tá bom, vamo nós. Beach desligando. Por favor, sem mais treta. Por favor. Que eu vou fazer game? Fluga aí e liga esse trem. Parece que o motor... É a hora da verdade. Lá vai. É agora que eu vou conectar a mina. Nós acessamos o modo manual. Aí sim. Foo. Espasmo. A gente tá furando a terra. Ok, mais força. Ai, caralho! Eu acho que... Calma, segurou Ai, caralho, nossa, acabei na minha cama Panan, o que que tá rolando? Panan? Panan! Não, 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 não Não, relaxa, ela tá bem Aí eu falei Sabe isso, mano? Não, só, já passei por coisa pior Ai, Panan Um segundo, eu achei que você... Não, relaxa, velho Você é muito, muito preocupadinho Tá tudo fudido aqui, velho Pode ter dado ruim na comunicação Bora, quero terminar com isso É, eu também quero terminar com isso Você não é ruim Desiste, porra Para de andar, porque esse jogo é péssimo Para onde que eu tenho que ir? Creta, você tá estorbando Tá, cheguei na estação de controle E aí, tio? Tá rolando comercial Tio, cachorro Não, o aquecimento não é do chip É dos cara Tudo pronto Aí sim, caralho Deu certo Dá pra gente continuar? Pra Mikoshi? O caminho está liberado Obrigado, Alt Salve, salve Ah, essa coloração Acho que acabou Chegamos Entre você e a Mikoshi Meia dúzia de passo Parece que você finalmente vai ter sua chance Tamo junto Até o fim Pois é o decal do ser Aqui é o fim O teu O teu Aqui, a partir daqui é só eu O que? Que isso, mano, velho Não, não Pss, pss, pss Pss Boa Nossa senhora Nossa senhora Ai, moçocão Você me deu, tiozão Vem cá você, mano Você matou a porra do sal Na minha frente Ai, tiozão Calma, tiozão Calma, tiozão Calma, tiozão Seu porra Seu porra 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 Não Vem de metalhadorazinha não Vem de metalhadorazinha não Seu porra Seu porra Távou na cabeça Cabeça Na cabeça Ai, velho Na cabeça. Toma. 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 Mano, a Panam tá lutando junto comigo, muito claro. Suf, não sai daqui vivo, tiozão. Ai, não, 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 robôzada. Super pulo. Nossa, 5.000 de dano. Tá suave aí, tiozão? Uh, que pulo. Ah, agora vai ficar correndo esse... Corre, não! Nossa, eu pensei que eu tinha tomado... Ai, 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 caramba, super especial! Ah, seu horroroso. Horroroso, horroroso. Descido destino de Smasher. Eu posso... Ah. Esse foi o cara que matou o Johnny. Mandou um salve. Eu vou te contar um segredinho, rapá. Sabe o Johnny? É. Ele tá com a gente. E sabe o que ele mandou pra tu? Um salve. Caralho. É isso. Ai, sanguinho. Ai, eu tô andando devagar. Paranã, eu tô andando devagarzinho. Paranã. Tô andando devagarzinho. Ai, eu tô bebendo. Eu consigo. I tried so hard. Ai, ai. Ah, eu tô suavão agora. Posso correr e os caras... Não posso correr, não. O ponto de acesso está ao seu alcance. Conecte-se. Obtenha acesso. E me encontre do outro lado. Encosta em mim. Eu consigo. Relaxa. Fica aí. Ai. Cai de novo. Força a ver. Mais um pouquinho. Você tá a pouco espaço. Pouquinho. Isso, isso. Conecta agora. Que isso. Um minhocão. Um minhocão. Agora vai assistir o vídeo de outro youtuber boy. Porque meu chacapo. Boa. Boa.